Incrível, e agradecer também todas as cidades que eu já passei por essa semana, comecei na quarta-feira, Iguatu, no Ceará, depois eu fui pro Senhor do Bonfim, fui pra Santa Vida, pra deixar um abraço pra todo mundo, tô meio sumido daqui, mas da correria, do lado de cá, hoje tô em Campina Grande, hoje vai ser um grande show, tô aqui na Paraíba, E aí galerinha, tudo bem pra aí, ó, tudo certo? Passando, a gente tá junto em Campina Grande, espero que eu tô chegando, e eu como sempre agradecer a todas as pessoas que nos recebeu com tanto amor, com tanta, com tanta alegria, tudo isso, toda essa semana, durante toda essa semana, tá? Mais tarde a gente foi pra Santa Cruz do Capibaribe, no Pernambuco, ontem eu fui pra Bananeiras, na Paraíba, e hoje eu tô em Campina Grande, hoje o pau quebra aqui em Campina Grande, promete ser um grande showzaço, e vai ser incrível. Tudo pra mudar meu endereço, já revirei a minha vida pelo avesso, juro por Deus não encontrei você mais não, eita. Eu não preciso de você, o mundo é grande e o destino me espera, quem é você que vai me dar na primavera, as flores lindas que colhi no meu verão, eu não preciso de você, já fiz de tudo. E eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Meio.